Hoje eu vou trollar o Naru e o Atos, fingindo ser da família deles E o primeiro vai ser o Naru, que eu vou fingir ser o novo irmãozinho dele E eu vou chegar aqui já mandando uma mensagem pra ele Irmão? Mas eu não tenho irmão Oi, irmãozinho Aí ele tá desconfiando porque ele não tem irmão Peraí, eu vou mandar mais uma mensagem aqui no chat fingindo ser o irmão dele Já que ele não consegue me escutar, senão ele ia descobrir tudo, eu preciso ir conversando por aqui Eu vou pegar e mandar pra ele, eu nasci hoje, irmãozinho Nasceu hoje, nasceu hoje, eu nem irmão tenho, rapaz E piorou com uma camisa feia, um capuz desse, assim, fake só Ai, que raiva Ele tá pegando e falando que o capuz é feio, esse capuz aqui é da minha skin de verdade Ah, não, não, ele vai se ver também, eu vou falar que esse capuz é bonito Esse capuz é bonito, sou invejoso, o Cadiz foi muito legal, eu intermino a dele Ah, não, 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 não Você conheceu o Cadiz, aceitou esse negócio dele? Agora que você não é meu irmão mesmo, vai, vai, sai dessa casa, sai, sai, sai dessa casa Ah, não, olha o que o Naru faz com o novo irmãozinho dele, ele tá expulsando de casa Ah, mas ele vai ver só, eu não vou ficar aqui pra fora não, eu quero ficar ali dentro Eu mandei uma mensagem pra ele ficar com medo de me deixar pra fora Boa, boa, vou chamar a mamãe, ela vai te deixar de castigo preso no quadro Ai, seu pirralha, seu pirralha Ai, anda logo, entra logo aí, vai, mas tira esse capuz Ah, olha isso, ele tá mandando entrar, mas ele falou pra eu tirar o capuz, eu não vou tirar isso aqui não Essa é a parte mais bonita da skin Eu não vou tirar não, e quer saber, eu quero dormir na minha caminha Você não tem cama Como assim eu não tenho cama? Eu tenho sim, eu tenho certeza Aqui ó, minha caminha, minha caminha Ah, sai, sai daí, essa daí é minha cama, sai Ai, ele tá me batendo, só porque aquela ali é a cama dele Eu vou perguntar qual que é a minha cama então Qual que é a minha cama então? Você não tem cama Não estava nos planos dessa família ter outro filho, então você não tem cama Ai, que raiva, ele tá falando que a família não queria que eu nascesse Ai, ele vai ver só também Eu tenho essas TNTs aqui, eu vou destruir a cama dele Vem aqui, coloca TNT em tudo, ninguém manda ele fazer isso Explode Ai, destruiu a cama dele, destruiu a cama dele Ai, seu irmão estúpido, você destruiu a casa toda Nossa, ele me jogou lá do segundo andar Eu podia ter quebrado uma perna, ele é maluco Ah, mas quer saber, agora ele vai ver também o que eu vou fazer com essa casa Eu só preciso que ele saia dali Então, eu vou vir aqui no chat e vou mandar uma mensagem como se eu fosse o papai Papai? Naruzinho, vai buscar diamante pra mim agora Não, papai, não, não, eu tenho que ficar olhando esse irmão Esse irmão que vocês me arranjaram é chato, ele fica explodindo a casa Ai, mas foi o papai que mandou, eu tenho que ir Ai, ele tá falando que eu sou chato, ele vai ver então o que é chato agora Eu vou aproveitar que ele tá indo lá pegar os diamantes e eu vou fazer cocô nessa casa inteira Já peguei todos eles aqui e agora eu vou começar a espalhar por essa casa Eu vou colocar aqui na entrada, aqui na cozinha também e até no antigo quarto do meu amigo É, que agora não sobrou mais nada, né? Ah, e pra ficar melhor ainda eu vou até fingir que eu fiz no chão, no teto e na parede E pra fazer isso eu só preciso dar esse comando aqui e olha isso Agora tá cheio de cocô na casa dele Aí galera, voltei e consegui alguns diamantes aqui que o papai pediu pra eu pregar E olha o meu irmãozinho ali, ele ainda tá aqui, eu acho que ele se comportou Até que ele talvez não seja tão... assim, mas... O que é isso aqui? Isso é um cocô? O Naru voltou pra casa, ele tá vendo tudo isso que eu fiz Nossa, a casa tá fedendo muito Foi você que fez isso, não foi? Só tinha você em casa, foi você? Por que você fez isso? Agora a casa tá fedendo Aí ele tá perguntando por que eu fiz isso Eu vou pegar e mandar que não tinha privado em casa Ah, você ia no mato, não fazia isso dentro de casa Ah, você é muito burro, você é muito chato Ai, na moral, pra que que o papai e a mamãe foi ter você? Você é muito chato, você é muito chato Ai, olha isso, ele ainda fica me menospressando Eu tava apertado, fazer o quê? Eu tava apertado, só fiz isso pra zoar ele Ah, mas eu vou perguntar pra ele se ele quer que eu limpe a casa Claro que você vai limpar essa casa, foi você que sujou tudo Ele tá mandando eu limpar, né? Ele tá mandando, ele tá mandando Eu vou limpar, eu vou ajudar ele Pra limpar ela, eu só preciso vir aqui e dar um barra sete zero Bom, eu limpei O que foi que você fez? O que foi que você fez? Você destruiu a casa toda e você jogou a casa pro limbo Tá limpa agora, tá limpa nada Ah, ele tá me batendo, mas agora ele vai ver Só eu vou sair de perto dele Porque eu vou me vestir de mãe agora e dar uma bronca nele Por ele ter destruído a casa Aí, pronto, me transformei nela E agora eu vou tá chegando ali pra dar uma bronca nele Ah, o que você fez com a casa... Mãe? Ah, não, 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 não Mãe, não, não fui eu, não fui eu, mãe, eu juro Olha isso, ele tá tentando falar que não foi ele E eu sei que não foi ele, mas eu vou fingir que eu sou a mãe dele E que eu não sei de nada, eu não acredito nele Mentiroso, eu sei que foi você Não, mãe, não fui eu, eu juro Foi aquele irmão que vocês me arranjaram com um capuz de negócio de casa Não fui eu, eu juro, foi ele O pai mandou eu ir caçar diamante Aí eu fui pegar diamante pro pai Aí quando eu voltei, ele tinha feito cocô na casa toda Eu mandei ele limpar e ele destruiu a casa toda Vocês viram aquilo que ele pegou na mão? E ele tava com diamante Peraí, eu tive uma ideia Eu ia deixar ele de castigo, mas eu tive uma ideia melhor Eu vou pegar e pedir os diamantes dele E vou falar pra ele dar pro irmãozinho dele Como castigo você vai dar os diamantes pro seu irmão? Isso que dá ficar comprando aquele menino lindo Menino lindo nada, mãe Ah, não, mãe, não, 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 não Você não pode me dizer que aquele menino é lindo Ele é muito esquisito Ah, agora o pai vai me bater Porque eu vou ter que dar os diamantes Os diamantes era pro pai Ah, não, não, não Ó, mãe, se o pai brigar comigo A culpa vai ser sua, viu? Os diamantes era do pai Ah, olha isso, ele tá com medo de apanhar do pai E ele não sabe que eu também sou o pai dele É, na verdade, eu que mandei aquela mensagem, né? Mas agora, deixa eu vir aqui no canto Porque eu vou voltar a ser o irmãozinho dele E agora eu vou ir lá pedir os meus diamantes Eu quero meus diamantes A mamãe disse que você vai me dar e a eles Ah, agora eu tô rico, eu tô rico Ah, mas quer saber, isso aí não vai ficar assim, não Ô, seu pirralha Esses diamantes aí eram do papai E você agora teve que ficar com os diamantes do papai Então você vai ter que minerar Vai pegar os diamantes do papai Ele quer me obrigar a minerar? Eu vou falar que eu não quero ir, não Não quero minerar, eu não gosto Ah, então eu vou dizer pro pai Que por causa de você ele vai ficar sem os diamantes dele Quero ver você apanhar, então É, eu vou falar que eu não tô nem aí Ô, pai, sou eu mesmo Eu tô nem aí, ó Vai, vem aqui, vai Se você não minerar, eu vou te prender num porão Num calabouço, onde quer que seja Mas eu vou te prender se você não minerar Você vai pegar os diamantes do papai Ah, olha isso Ele quer me prender agora Ele é muito chato Eu vou ter que minerar com ele Mas ele vai ver só lá embaixo também O que que eu vou fazer Ninguém mandou ele me obrigar a ir lá Olha, galera, ele não tá me escutando agora Porque eu tô longe dele Eu vou jogar ele na lava Porque eu não quero ter um irmão Ainda mais um irmão chato como ele Que usa tipos de roupa do Cadres Ah, olha onde que o Naru me trouxe Ah, aqui na frente tem lava Ah, eu vou falar que eu quero voltar embora Vou mandar uma mensagem pra ele Irmãozinho, tem lava aqui Não quero ficar aqui Mas é aí mesmo que você vai ficar É aí mesmo que você vai ficar O que que o Naru tá fazendo? Ele me jogou na lava Nossa, nossa, nossa Quase que eu morri Eu fiquei com quatro corações Não tinha água ali Não era pra ter água ali Era pra ele morrer na lava queimado Cadê? Mas agora ele vai ver Ele vai ver também Ele tentou me matar O próprio irmãozinho dele O Naru é muito mau Ah, mas agora ele vai ver só Eu vou fazer uma armadilha pra ele Pai, pra onde que meu irmãozinho tá indo? Ah, eu não ligo Tomara que ele morra Eu vou procurar meus diamantes Eu sei que o Naru tá querendo encontrar diamante Então a minha trap vai usar isso Eu vou pegar e colocar esses diamantes aqui nesse canto E agora eu vou vir aqui atrás E colocar um observador desse jeito Agora eu só preciso fechar aqui com um bloco de pedra E tá colocando muita TNT aqui embaixo Quando ele quebrar aquele bloco Vai ativar esse observador E aí vai explodir tudo Deixa eu só fechar aqui o resto E pronto A armadilha tá feita Eu só preciso me esconder em algum canto Logo, logo O Naru chega aqui Ah, eu tenho que procurar diamante Mas eu só tô achando essa redstone Ferro e carvão Ah, eu já tô bravo Não aguento mais Eu quero achar diamante Finalmente Depois de todo esse tempo Vamos logo pegar aquele diamante ali Levar lá pro papai Vai, 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 vai Vem, vem Pera aqui Por que que tem um observador aqui? Por que que tem um observador aqui? Ai, por que que tinha uma trap aqui? Isso com certeza foi obra daquele meu irmão chato Ah, olha isso Ele caiu na armadilha e morreu Ah, ele é muito noob mesmo Gusto da armadilha Ah, eu sabia que tinha sido você Ah, mas não se preocupe, irmão Eu vou te dar um presente Você se esforçou tanto pra fazer essa armadilha Que não é justo não te dar um presente Pera aí Ele vai fazer um presente pra mim? Eu achando que ele era chato Nossa, ele é muito legal Aqui seu presente Ai, ai, ai Ele tá tentando me matar Ai, olha, ele não pode fazer isso Senão ele vai descobrir que eu sou o Cadres Vem aqui, seu nanico Pera aí Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Eu só preciso pegar uma distância dele Ai, como que ele corre tão rápido Por um cara sem perna tão grande? Vem aqui, seu nanico Vem aqui Ai, eu já tô bem longe dele E agora é a minha chance Eu vou pegar e sumonar um NPC aqui E vou fingir que é a nossa mãe Ah, irmão Vem aqui Eu vou pegar você Socorro, meu irmão Que me batei Ah, você fica chamando a mamãe Ai, eu tô mandando mensagem Como se fosse a nossa mãe E ele tá morrendo de medo Eu vou até pegar e zoar mais um pouquinho ele Perfeito Ora, seu tampinha Ai, ai, ele tá me batendo Ele vai me matar na frente da mãe Não, eu não posso deixar isso acontecer Vou mandar mais uma mensagem Para com isso, naranja Agora você vai ficar sem videogame por um mês Dê o resto dos seus diamantes Para o seu irmão Sei que você tem mais Toma isso daqui Ele me deu, ele me deu Ah, mas ele só me deu um diamante Eu sei que ele tem mais diamantes Por isso que eu escrevi aquilo Ah, ele tá enganando a própria mãe Que filho é esse? Ah, mas agora ele vai ver Ele tá voltando pra casa Pra ficar de castigo Mas ele vai ver o que eu vou fazer Com o videogame dele Ah, eu só preciso descobrir Onde que ele guarda esse videogame Até porque agora Ele nem tem mais casa direito Onde será que ele esconde? Ai, galera O que vocês não sabem Que eu guardei aqui o videogame Junto com os outros diamantes Que eu tenho guardado E agora eu vou pegar meu videogame E vou jogar Ele, ele é aqui assim Boa Agora eu vou ficar jogando aqui, ó Pera aí O videogame tava com ele Ah, não, não é possível Não é possível Ele tá jogando videogame mesmo Estando de castigo Sorte que eu consegui escutar tudo Ah, mas agora eu preciso chegar lá E roubar esse videogame dele Ele vai ver o que eu vou fazer com ele Eu vou queimar esse videogame Ai, que legal Jogar Minecraft é tão bom Peguei, peguei Não, não, volta aqui Agora eu vou jogar aqui na água E vai queimar Ah, meu videogame não vai queimar, não Ah, seu tampinha É, tudo de culpa sua Desde que você chegou Tudo tentado errado Tudo tentado acontecendo Volta aqui, seu tampinha Eu vou lhe matar Eu vou lhe matar Ai, ai, ai Eu só tô com um coração e meio O meu irmão tá tentando me matar Por causa que eu joguei o videogame De ele na água e queimou Ai, quer saber Eu vou cavar um buraco aqui pra baixo E eu vou ficar escondido aqui Ele nunca vai me encontrar Olha só Ele tá aqui Não Você tá colocando TNT Ele não faria isso comigo, não Ai, ai, ai O que eu faço agora? Eu vou te explodir Irmãozinho Peraí Vamos dar uma mensagem Boa, boa Não faz esse irmão Tá chorando Ai, tomara que ele fique com dó de mim E aí ele não explode isso Ah, talvez eu tenha pegado um pouco pesado demais Não, 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 irmão Eu não vou te explodir mais, não Ai, ele não vai me explodir Deu certo E ele até me pediu desculpa Eu tive até mais uma ideia Eu vou pedir todos os diamantes dele Só te desculpe se você me deu todos os seus diamantes Eu fui mal, então tá valendo Toma Ele me deu só um Eu vi que ele tinha mais diamantes Ah, eu vou pedir aqui o resto Ele tá tentando me enganar também Você não me deu tudo que dá o resto Ah, eu não vou te dar nada, não Eu só te dei tudo que eu tinha Ah, que mentiroso Que mentiroso Ele ainda tá com muito diamante lá Eu vi na mão dele Ah, quer saber? Eu vou tentar matar ele Porque daí dropa os diamantes Deixa eu jogar o meu tridente Não, errei Peraí, eu acabei de ver um tridente passando aqui Ih, tem um tridente ali mesmo Ora, foi você, seu tampinha Vem aqui, seu tampinha Vem cá Ah, não, não, não Eu não consegui acertar ele Agora ele tá atrás de mim Não aguento mais você, irmão Agora já era Eu vou acabar com sua raça Ah, eu só tenho uma chance De tá escapando dele Agora ele tá com muita raiva A minha única chance vai ser Eu virar minha mãe E botar ele em uma prisão Deixa eu vir aqui atrás da árvore E agora virar a mãe dele Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Mãe? Que feio Um batendo no seu irmão E ainda saiu do castigo Agora você vai pra um castigo muito pior Ah, não Eu vou falar pra ele me seguir agora Eu vou levar ele pra prisão Não, mãe, não Não, me deixa aqui Essa daqui foi uma prisão que eu fiz E eu vou pegar e mandar o Naru entrar ali dentro Ah, ele tá brincando ali atrás Entra aí dentro, Naru Pode ir entrando, pode ir entrando, rápido Não, não, mãe, não, mãe, não Agora o Naru tá preso ali E ele não vai conseguir mais ficar me atrapalhando Eu vou conseguir fazer muita coisa nesse mundo Pelo menos ela deixou esse bloco aqui Que eu posso fugir Ah, eu não consigo escapar daqui Nem por esse bloquinho Mesmo sendo pequeno Eu não consigo fugir daqui Aí eu voltei a ser o irmãozinho dele E agora eu vou destruir essa casa na frente dele Ele vai ficar louco de raiva Ah, olha, meu irmãozinho passando ali É tudo culpa dele Que eu tô aqui preso Mas ele vai ver só o que eu vou fazer com ele Peraí, o que o meu irmão tá fazendo? Ele tá quebrando a casa Não, 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 não Ele tá quebrando ainda mais a casa Eu sabia, esse irmão não é nada, irmão Ele tem alguma coisa de estranho Por que que ele fica destruindo a casa que é nossa? Ei, irmão, para de quebrar a casa! Ah, olha isso, ele tá mandando eu parar de quebrar a casa Eu que não vou parar nada Eu vou é pegar e destruir mais ainda ela Não, ele tá usando TNT Ele tá usando TNT Não, 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 não Agora sim Não! Por que que a mãe não aparece nessas horas? Ora, mas quer saber? Ele fica atacando TNT na casa Eu vou usar esse comando que vai sumonar TNT de cima dele Ah, agora eu vou destruir O que é isso que tá caindo do céu? Ai, meu Deus, era uma TNT Ai, eu vou usar de novo, vou usar de novo Não deu muito certo Ai, que perigo Por que que caiu TNT do céu? Tá caindo mais uma Corre, corre! Nossa, por que que tá caindo essas TNTs na minha cabeça? Que estranho Não, eu errei as duas Ah, mas quer saber? Eu vou usar o resto dessa TNT agora Pra destruir o resto da casa do Naru Não! Ele vai usar mais TNT Não! Ele tá explodindo um ronchinho na nossa família Ai, quer saber de uma? Eu cansei Eu vou entrar no criativo Vou entrar no criativo É agora ou nunca Ah, eu vou expurgar e segure na face da terra Sai aqui, irmão! Por que? Por que que o Naru tá voando? Ele tá no criativo Ah, vem aqui! Ele conseguiu escapar só porque ele tá trapaceando Eu preciso tirar os comandos do mundo Aí, pronto, tirei ele e voltou pro survival Ah, e agora eu vou tentar jogar uma TNT na cabeça dele Vamos lá, explode! Não! Não, não, eu não vou conseguir ter derrotado ele Plano B, plano B Eu preciso ir pro Nether Deixa eu fazer um portal aqui muito rápido Ih, tá entrando lá Não, 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 não Ele tá indo pro Nether Ele tá indo pro Nether Volta aqui, irmão Volta aqui, irmão Volta aqui Não! Ai, essa não Ele entrou aqui dentro Eu vou ter que ir atrás dele Aí, eu cheguei aqui antes dele E agora eu preciso me transformar no pai dele Cadê você, pirralho? Pai? Ele apareceu aqui já É a minha chance de conseguir esses diamantes Eu vou mandar essa mensagem pra ele Oi, filhão Você pegou os 10 blocos de diamantes que o papai pediu Ah, então, pai Eu tinha conseguido Mas a mãe ficou mandando um dado diamante toda hora pro meu irmão E aí eu não tenho mais os 10 blocos Ai, ele tá falando que não tem 10 blocos? Quantos blocos será que ele tem? Quantos blocos você tem? Eu só tenho 7 Nossa, ele tem 7 É muita coisa Eu vou pedir todos pra ele Ai, tá bom Toma, pai Ai, ele me jogou E olha isso Agora eu tô com 8 blocos Eu tô muito rico E quer saber? O Naru foi muito chato com o irmãozinho dele Ele merece um castigo Então o castigo dele vai ser ficar preso aqui no Nether pra sempre Eu vou pegar e falar pra ele olhar pra lá E agora eu vou pegar e destruir esse portal Só eu vou tá conseguindo voltar pro mundo normal Pai, por que que você mandou eu olhar pra lá? Pai? Essa não Pô, tá não tem mais obsidian Por aqui não tem onde conseguir Ah, não Por que que o papai fez isso comigo? Agora eu vou ficar preso aqui pra sempre Eu voltei pro mundo normal agora E vou tá colocando todos os diamantes que eu roubei do meu irmão É, digo, o Naru Aqui na minha casa Ai, eu tô preso aqui Eu não consigo voltar Ai, mas quer saber? De onde é que eu não consigo voltar mesmo? Eu vou dar um TP lá no Cadres Isso? Naru? Pera, por que que eu dei TP no Cadres e... Meu irmão tá aqui E com os diamantes Pera, mas eu não tinha dado esses diamantes pro papai? Ai, não, não, não O Naru deu um TP em mim Ele vai descobrir que eu sou o Cadres Pera um pouco aí Pera um pouco aí Eu dei TP no Cadres E apareceu meu irmão E os diamantes tá ali do papai Cadres, é você? Ah, não O Naru descobriu tudo Foge Ah, era você, Cadres Mas eu quero saber de uma Cadres Eu não vou te matar, não Não? Hoje não? Hoje não Eu vou fazer algo melhor Você não explodiu minha casa? Não Não, Naru Eu vou fazer um roubo de explosão de TNT na tua casa Não, Naru Minha casa, minha casa Ah, não Olha o que você fez com ela Nossa, tá muito mais linda assim, Cadres Agora, Cadres Eu tô com tanta raiva de você Que eu vou acabar com você tudo num golpe Não Hoje Mas agora que o Naru descobriu tudo que eu tô fazendo É melhor eu ir pra outra pessoa Então, eu vou enganar o meu amigo Atos Virando a mãe dele Ah, olha o Atos tá ali em cima Eu vou já chegar aí fingindo ser a mãe dele Ah, ah, peraí O que é isso? Que sujeira é essa aqui no meio da casa? O Atos não limpa a casa dele, não? Ah, eu vou pegar e mandar uma mensagem pro Atos Fingindo ser a mãe dele pra ele descer já aqui E aí eu vou deixar ele de castigo Vai ser a primeira trollagem A minha mãe tá me mandando uma mensagem Atos, desce já aqui Ela parece que tá brava comigo Ai, eu tô com medo Será que ela vai me deixar de castigo? Mãe? Mãe, cadê você? Tá tudo sujo Que sujeira é essa aqui, Atos? Ali é a minha mãe Oi, mãe Você voltou mais cedo pra casa hoje Eu não sei Não fui eu que sujei isso Ah, não Ele ainda tenta enganar a mãe dele Eu vou pegar e mandar mais uma mensagem aqui no chat E dando uma bronca nele Ele não pode fazer isso O bom é que como ele não tá me escutando Ele vê a mensagem ali no chat E acredita mesmo que é a mãe dele Foi Bob O nosso cachorrinho que fez isso Ah, cachorrinho, cachorrinho, nada Foi ele Era pra você limpar E agora você tá de castigo Não, mãe Você vai ficar de castigo por um ano preso no seu quarto Um ano, mãe Não, um ano, não Eu faço qualquer coisa Eu limpo a piscina Eu arrumo a casa Ah, olha isso Ele tá tentando fazer tudo Mas não Não tem escolha, Atos Eu vou dar comida pro Bob Bob, cadê você? Foi você que fez cocô na casa Vai pro seu quarto já Ai, eu acho que a mamãe tá brava Eu vou pro meu quarto Senão ela vai pegar uma panela E vai me colocar junto com aquela vaca Pra virar sopa O Atos tá subindo lá no quarto dele E eu sei que ele tem algum tesouro escondido em algum lugar Eu só não sei onde Ah, mas eu vou descobrir isso sendo a mãe dele Ele vai ter que me contar esse segredo Mas antes, eu peguei e voltei a ser cadres Porque eu vou pegar e ir ali E ficar irritando ele Por ele tá de castigo Olha, ele tá aqui no quarto dele Ele tá jogando videogame Será que ele deixa eu jogar com ele? Oi, Atos Oi, eu vim fazer uma visita pra você Nossa, você tá jogando de ponta cabeça, Atos Oi, nada Eu tô de castigo Eu tô muito bravo Foi tudo culpa sua Culpa minha? O que eu fiz? Você que vem na minha casa e fica sujando tudo Ah, eu venho na sua casa Eu não venho aqui faz uma semana Mas, ô Atos Deixa eu jogar o videogame com você Eu gosto muito desse jogo Não, esse aqui é meu Não, não é pra você Não é pra mim Por que que não é pra mim? Eu quero jogar também Vamos jogar junto Não, eu vou jogar sozinho hoje Eu tô bravo porque minha mãe me deixou de castigo Ah, o Atos é muito chato Ele tem um computador ali Ele podia deixar eu jogar junto Chato é você Sai do meu quarto Ai, que raiva de você Ah, mas agora ele vai ver também Eu vou voltar a ser mãe dele E vou pegar aquele videogame pra mim Quem disse que eu não vou jogar? Eu vou continuar jogando aqui Eu vou ficar sentado no meu quarto Por um ano só jogando Já que me deixaram de castigo mesmo Eu não vou fazer mais nada A minha mãe tá falando Atos, você tá no videogame Era pra estar de castigo Não, não mãe Eu tô no notebook estudando Eu tava estudando Eu tava estudando geografia, mãe Ah, estudando Ele acha que me engana Isso daqui, ó Isso daqui é um jogo mentiroso Que bonito Pode ir passando ele pra cá Seu mentiroso Você tá me chamando de mentiroso Eu sou seu filho Ah, já peguei o computador Mas ele ainda tá com esse fone aqui Sem o fone eu não vou conseguir escutar nada Eu não vou conseguir jogar Ah, eu preciso falar pra ele passar o fone também Uh, eu ainda posso escutar a música Com o meu fone O que? A mãe tá falando que o fone também Não, mãe Eu quero dançar Eu vou ficar dançando aqui Escutando música Ah, não Atos, não respeita a sua mãe Eu vou mandar de novo o fone também Não, eu não te escuto Ai Ai, ela tá me batendo Pega o fone Ai, ele jogou o fone agora pra mim Eu vou poder jogar nesse computador dele Ah, que legal Agora eu vou conseguir jogar Deixa eu até colocar o meu fonezinho E eu vou ficar o dia inteiro jogando Eu não vou mais ficar de castigo aqui, não Ah, ficar um ano nesse quarto sem videogame? Mãe? O que você tá fazendo? Você tá jogando? O Atos, ele apareceu aqui Não era pra ele ter saído do quarto Eu não sabia que você jogava videogame Eu nem sabia que você sabia usar um computador Ah, não Ele tá começando a desconfiar Eu tenho que fazer alguma coisa Já sei Eu vou falar Você saiu do seu quarto Agora vai limpar a piscina Ah, minha mãe tá dizendo pra eu ir limpar a piscina Porque eu saí do meu quarto Nossa, ainda bem que eu ganhei uma coisa legal pra fazer Do que só ficar no meu quarto Ah, não Ele tá feliz por ir limpar a piscina Eu não posso deixar isso acontecer Ele foi muito malvado comigo aquela hora Eu vou mandar outra mensagem pro Atos A minha mãe tá falando Limpe muito bem ela Senão você ficará mais tempo de castigo Mas a piscina é feita de água Então ela fica limpa Porque a água limpa Ah, agora ele vai ver só Ele tá ali limpando a piscina Eu vou vir aqui nesse canto E vou voltar a ser cadres Eu só preciso tirar esse fone, boa E agora eu vou ir ali e sujar muito essa piscina Eu peguei um monte desse cocô E agora eu vou estar jogando aqui em cima Não, cadres O que você tá fazendo? Você tá enchendo minha piscina de cocô Suja tudo, suja tudo Ninguém mandou você não deixar eu brincar com você Não, mas ela falou pra eu deixar a piscina limpinha Para, sai da minha casa Você tá limpando? Eu vou usar minha arma de pum em você Sai daqui Eu vou sujar essa piscina Não, 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 não Pega, pega o cocô Pega o cocô Ah, mas agora eu vou pegar e entrar aqui dentro da casa dele E ficar escondidinho Porque eu vou voltar a ser a mãe dele E aí eu vou brigar muito Limpa, limpa, limpa Ah, minha mãe tá mandando mensagem Você fez cocô na piscina Atos, que nojo Agora você vai ficar de castigo no porão Não, mãe Não fui eu Isso aqui já tava É que você me deixou muito tempo trancado no quarto E aí eu não consegui limpar tudo Ah, mas eu tô quase limpando, mãe Não, 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 não Se ele acha que vai ficar assim Ele tá muito enganado Ah, eu vou pegar e mandar ele me seguir Me segue? Pra onde, mãe? Você vai me levar pra comprar chocolate? Ah, comprar chocolate? Ele tá muito enganado Eu vou deixar ele preso no porão Eu quero também aquele sorvete Eu comi esses dias Sorvete, sorvete Entra aí embaixo Vai ter um sorvete aí embaixo Acredita, acredita Cadê o sorveteiro? Eu falei pra ele que não tem sorvete nenhum E que agora ele vai ficar preso de castigo nesse porão E ele só vai poder sair Se ele me contar onde que ele esconde o tesouro Tesouro? Mas eu não tenho nenhum tesouro Mas... Por que ela quer saber disso? Eu não vou contar pra ela Ah, ele tá falando que não tem nenhum tesouro Ele acha que eu sou bobo? Eu sei que ele tem tesouro, sim Mas se ele não quer contar, ele vai se ver comigo E eu vou sair aqui do buraco Porque agora o Atos vai sofrer ali sozinho Porque eu vou colocar um monstro ali embaixo Mamãe, você precisa me tirar daqui Me tira daqui, mãe Olha aqui Eu tô indo no banheiro Ah não, o Atos tá fazendo até com o olho Ele é muito porco Mas eu não tô nem aí Eu vou colocar um monstro ali embaixo agora O Atos morre de medo de palhaço Então eu vou tá abrindo aqui E vou tá colocando um palhaço assassino junto com ele Ai, ela me deixou trancado aqui Ah, um palhaço Não é palhaço Não, eu vou sair desse porão Pega aqui o cocôzinho e eu vou embora Ah, você não consegue sair Tá trancado aí Eu vou te fechar aí no porão E eu nunca mais vou voltar no porão da minha casa Ah, olha isso O Atos, ele saiu do porão Por causa do palhaço Ele é muito medroso Ah, mas eu vou pegar e falar pra ele Que ele tem que voltar no porão Que a única chance dele não voltar lá É se ele me contar onde tá o tesouro A minha mãe tá me mandando Ela falou Atos, volte já pro porão Não, não vou voltar Não, teu palhaço Lá eu morro de medo do palhaço Ah, não Ele é muito medroso Mas eu vou dar a chance pra ele, né Eu vou pegar e escrever aqui Então me conte onde você guarda o seu tesouro Então me conte onde você guarda o seu tesouro Eu não vou, eu não vou, eu não vou contar pra ela Ela disse que se eu não contar pra ela Você vai ter que voltar pro porão Eu não vou voltar pro porão, mãe Não vou Ah, já sei Eu posso mentir Eu vou falar umas coordenadas que não tem nada E bem longe daqui de preferência Ué, que estranho O Atos se motou do nada Ah, mas não importa Ele deve tá falando as coordenadas Alguma coisa assim Tomara que ele me conte Pronto, escrevi umas coordenadas muito distantes E agora vamos ver se ela cai Meu Deus, ele falou que a coordenada tá em 10 milhões Meu Deus, é muito bloco que eu vou ter que andar É mais de 10 milhões de blocos Ah, eu tenho certeza que ele tá mentindo pra mim E isso daqui é exagero É impossível alguém andar tanto bloco assim Ainda mais o Atos, que é preguiçoso Ele não ia esconder o diamante dele tão longe Ah, eu vou mandar pra ele que ele tá mentindo pra mim Que é pra ele voltar pro porão Vai logo Eu já falei, mãe Eu não tô mentindo Ele tá, ele tá sim Volta lá Ai, ela tá batendo em mim Aquele porão Teu palhaço Eu não posso chegar lá O palhaço vai me matar Eu não vou Eu vou sair correndo Eu vou fugir dela Ele tá tentando fugir da mãe dele Ai, eu não vou deixar Eu não vou deixar Eu vou falar que se ele fugir Eu vou prender ele no porão Por 10 anos Se você fugir Eu vou te prender no porão Por 10 anos Mas mãe Ai, eu não consigo mais correr Acabou minha comida Tira aquele palhaço Se você tirar o palhaço de lá Eu fico até 50 anos no porão Não, eu tô fazendo não Não, não Por quê, mãe? É só isso que eu te peço Não é pra eu ficar sozinho De castigo Não, esse castigo Seria muito fácil Ele vai ficar lá com o palhaço Ou ele me conta Onde ele deixa o tesouro dele Eu não vou voltar naquele porão Não importa Eu vou entregar meu tesouro Eu vou entregar meus diamantes Eu minero mais depois Peraí, ele falou que vai entregar os diamantes Nossa Eu não achei que ia ser tão fácil assim Mas deixa eu mandar uma mensagem aqui pra ele então Ai, ela tá dizendo Então me dê todos os seus diamantes Eu tenho 80 diamantes aqui Eu me mutei pra ela não escutar Eu acho que eu vou dar só uns 10 Ele tá jogando Ele tá jogando tudo Agora eu vou ficar rico Nossa, agora eu tô rico Peraí, peraí Ele só me jogou 10 diamantes Ele tá mentindo pra mim Ele tem muito mais 10 diamantes Não é nada pra ele Ele mandou uma mensagem no chat Acabou Mentiroso, mentiroso Ah, eu vou pegar e bater nele Mentiroso, mentiu pra mim Mentiu pra mim Para de me bater, mãe Eu vou chorar Ah, minha mãe me bateu Ele tá chorando Ah, não, não, não Não era pra ele chorar Era pra ele me dar os diamantes Ah, quer saber também Eu não tô nem aí Se ele não for me dar os diamantes Eu vou fazer a maior mentira de todas Eu vou pegar e falar que Eu vou levar ele pra adoção Só que se eu falasse assim De uma hora pra outra Ia ser muito estranho Ele ia desconfiar Eu preciso de um motivo Peraí, eu tive uma ideia brilhante Eu vou pegar e mandar essa mensagem aqui no chat pra ele A minha mãe falou que se eu pegar 10 rosas vermelhas Ela vai me desculpar É verdade Ah, isso é fácil Tem muitas rosas vermelhas por aí Eu já volto, mãe Eu vou lá buscar elas Ah, olha Tá dando certo o meu plano O Atos tá indo Só que agora Eu preciso vir aqui no canto E voltar a ser Cadres de novo Porque eu vou pegar todas essas rosas antes dele E eu não vou deixar ele trazer nenhuma pra mãe dele Olha ali Eu já vi três Eu vou pegar todas elas Atos, Atos Olha pra trás Passei Passei Vou pegar essas rosas Pra minha mãe A minha mãe vai gostar muito dela Aí, peguei, peguei todas Cadres As minhas rosas Volta aqui Volta aqui Não, não, não Eu preciso pegar 10 rosas pra minha mãe Ela pediu Eu vou te bater com esse pedaço de concor Que você jogou na minha piscina Ah, sai daqui Isso é muito nojento Eu vou tá indo ali pegar as outras rosas Pra dar pra minha mãe Não, eu vou pegar uma Não consegui pegar nenhuma Sai, sai Essa aqui Eu vou pegar todas Não vou deixar nenhuma E a minha mãe só quer dar rosa Então essas outras eu vou deixar pra trás Não, mas a minha mãe também quer dar rosa Me dá Me dá Eu vou pegar essa aqui Não, não consegui pegar Não consegui pegar Você não vai pegar nenhuma Já tô com 18 Nossa, vai dar pra fazer um buquezão pra minha mãe Eu vou pegar aí e levar pra ela Me dá só 10 Só 10 Você tem várias Não, não vou te dar nenhuma Minha mãe merece um monte de flor Acabaram todas as rosas que tinha nesse mundo Eu vou ter que voltar lá pra casa E falar pra minha mãe Que eu não consegui nenhuma Ela vai ficar extremamente decepcionada Imagina quando ela descobrir Que a mãe do Cadres ganhou todas as rosas E ela não ganhou nenhuma Ah, olha O Atos tá entrando ali dentro da casa Ele vai falar com a mãe dele Só que a mãe dele sou eu Então deixa eu vir aqui E me transformar nela Agora eu tenho um motivo pra levar ele pra adoção Ah, olha O Atos tá chorando aqui Deve ser porque ele não conseguiu as flores Minha mãe já tá pedindo das flores Ela quer saber Mãe Eu tenho que te contar uma coisa Nossa Ele tá me contando que não conseguiu Eu vou pegar e falar Ah, a mãe do Cadres ganhou um buquezão E você não me deu nada Eu não consegui nenhuma flor, mãe O Cadres pegou tudo antes de mim Serve a flor branca A flor branca Não quero a flor branca Tem muitas flores brancas Ela disse que a mãe do Cadres ganhou um buquezão E você não me deu nada Ah, eu posso te dar outra coisa Qualquer coisa Menos flores vermelhas Rosas Não, eu não quero mais nada Eu vou mandar ele pra adoção Na verdade eu quero mais uma coisa, né O tesouro dele Mas eu duvido que ele vá me contar Então eu vou pegar e falar que ele vai ser adotado Aí talvez ele me conte Ela disse Nem isso você faz pra sua mãe Quer saber, eu cansei Você vai pra adoção Como assim, adoção? Ela vai me dar pra outra mãe Nenhuma mãe vai me querer desse jeito Eu vou ser abandonado sozinho pra sempre Até minha mãe tá dizendo que não me quer mais como filho E ela tá pedindo pra seguir ela Ah, não Tchau, casa Até nunca mais Não, mãe Não me leva embora Eu gostava tanto da nossa casinha A piscina Os meus amigos Por mais que ele é chato E ele fez eu ser adotado Eu gostava tanto dele Ah, olha isso Ele tá tentando convencer a mãe dele Mas eu não tô nem aí Eu vou mandar uma mensagem Que você não merece mais isso Vai pra adoção sim Mas eu faço qualquer coisa Pra merecer isso de novo, mãe Será que se eu falar pra ele me dar o tesouro Ele vai me dar Em troca de eu não levar ele pra adoção Você me dá o seu tesouro? Mas, mãe Eu não vou te dar o meu tesouro Não, não Meu tesouro não Ah, não O Atos Ele só pensa em dinheiro Ele prefere ficar com todo o dinheiro Mas ir embora da casa Do que dar o dinheiro pra mim Ah, mas agora ele vai vir Eu vou levar ele pra adoção A gente chegou na adoção É, é aqui Ah, minha mãe já tá indo na frente Ela vai me deixar ali pra sempre Nunca mais vai voltar Não, mãe Não faça isso comigo Olha aqui É onde as crianças comem As crianças foram abandonadas E eu vou ser uma delas Não, não Eu não quero entrar aqui Me leva de volta pra casa Ah, olha isso O Atos tá pedindo pra eu levar ele de volta Eu não aceito mais isso Ele vai entrar aqui E vai ficar aqui pra sempre Porque ninguém vai querer adotar ele Ele é muito chato Ah, não Eu não quero ficar aqui Eu sei que ninguém vai querer me adotar Se eu ficar aqui Eu vou ficar aqui pra sempre Eu vou ser um velhinho nesse lugar É aqui É aqui que eu fico Quando eu passar por essa porta Você vai me trancar lá dentro Pra sempre É isso aí E nunca mais vai voltar Isso aí, Atos Você vai ficar preso aqui pra sempre E nunca mais vai ver seus amigos Eu nunca mais vou ver você Ah, mas me dá um abraço Eu vou sentir saudade Não, sai daqui Eu não quero um abraço, Atos Ah, não Eu não vou entrar por essa porta Eu não vou Não, eu vou fugir daqui Ah, não Ele tá tentando fugir Você não vai fugir Fecha essa porta Fechei, fechei Deixa eu passar a chave Pô, passei Agora ele não consegue mais abrir Ah, eu não consigo abrir a porta Não abre, não abre Tá trancada Eu nem sabia que dava pra trancar a porta Eu vou quebrar a janela aqui Pula, pula Ah, eu não consigo Eu só queria voltar pra casa Eu vou ser um ótimo filho Eu prometo Me dá mais uma chance Por favor Mais uma chance Eu só daria mais uma chance Se ele me desse o tesouro Mas ele não quer me dar o tesouro Então ele vai voltar lá pra dentro A gente tenta de novo Não, não vamos tentar de novo Entra aqui logo Eu só queria o tesouro E nem isso você fez pela sua mãe Ai, olha Ela tá chorando Coitada dela Tá bom, mãe Eu te conto O tesouro, ele tá enterrado Lá embaixo da piscina Ele me contou Ele falou onde tá o tesouro Eu vou ir lá correndo pra pegar ele Mas, ó, ó, mãe Você tá esquecendo de mim Mamãe Volta aqui Não é pra mais eu ficar aqui na adoção? Tá bom Então eu acho que eu tô livre Ah, boa, boa Ele me contou tudo E agora eu vou pegar e voltar a ser cadres E vou roubar todo aquele tesouro pra mim Mãe, volta aqui Me dá um abraço O quê? O que aconteceu com você? Você virou cadres Ai, eu tô chegando aqui perto da casa do Atos Deve estar em algum canto dessa piscina Cadê? Cadê o bom secreto? Cadres, você não vai pegar meu tesouro Meu tesouro tá aqui Não, não, não Cadê? Cadê ele? Ai, só falta esse canto Deve estar aqui Sai, Atos Ele achou Ele achou Meu tesouro Cara, por que só tem uma foto aqui dentro? Cadê os diamantes? Então, olha o que tem na foto Você e sua mãe Não tem nenhum diamante Exatamente Exatamente O meu tesouro Não é diamantes A minha mãe é o meu maior tesouro Ah, não Você quer dizer que eu fiquei todo esse tempo fantasiado dela à toa? Sim Você tava pensando que ia roubar meus diamantes Mas meus diamantes estão todos comigo Ah, não Atos Volta aqui Eu vou pegar esses diamantes pra mim Você não me pega, cadres Ah, eu quero me vingar do Atos Por ele ter feito eu perder tempo Então, eu esperei passar um tempinho Pra ele esquecer tudo isso que eu fiz E eu me vesti de irmã dele E ele vai se ver na minha mão Já entrei aqui na casa dele E vou mandar uma mensagem Oi, irmão Você vai pra minha sopa mimosa Oi, irmão? Irmãzinha? Mas eu não tenho nenhum irmão Eu sou filho único Eu não tenho irmã Quem é você? Ah, olha Ele tá perguntando quem sou eu Eu vou pegar e mandar uma mensagem aqui falando Eu sou sua nova irmã Aí, eu mandei Eu sou sua nova irmã? Não, não Eu não tenho irmã E como assim nova? Ia aparecer do nada assim? Pera aí Que camiseta feia é essa que você tá usando? Tira isso Coisa horrorosa Ah, ele tá falando que a minha camiseta é feia Essa daqui é a camiseta da minha skin de verdade Mas se eu falar que é da minha skin de verdade Ele vai descobrir Eu vou falar que o Cadres me deu essa camiseta linda Ah, sai da minha casa Sai, eu vou te deserdar Se você é minha irmãzinha mesmo Eu vou te deserdar Você não vai mais ser minha irmã Por usar essa camiseta Ah, não Ele não quer mais que eu seja irmã dele Só por causa da camisa Eu vou falar que eu vou contar tudo pra mamãe Camiseta horrorosa Eu vou contar tudo pra mamãe Não conta pra ela Não conta pra ela Ah, ele ficou com medo agora, né? Ah, se ela contar pra minha mãe Eu vou ficar de castigo E aí eu não vou mais poder morar sozinho nessa casa gigante Tá, mas agora que o Atos tá começando a acreditar Que eu sou a irmã dele Eu vou começar a pedir algumas coisas A primeira coisa que eu vou pedir é alguma comida Eu tô com fome Então, eu vou pegar e mandar uma mensagem aqui Como se eu estivesse chorando E vou falar que eu tô com fome Oh, vaquinha mimosa Você vai pra panela Buá, buá Me dá comida Eu tô com fome Como assim, irmãzinha? Você já tá com fome? Você acabou de aparecer do nada Ou a cegonha te trouxe Sei lá Ah, não Já tá na hora do almoço E ele não tá querendo me dar nada Eu quero alguma coisa pra comer Não, você tem que ter paciência Calma Olha aqui A mimosa Ela ainda tá indo pra panela Eu ainda tenho que cortar ela Tirar todo o pelo Não, eu vou falar que eu não quero essa vaquinha aqui não E outra Eu ainda tenho que esquentar a água pra tacar Não quero essa vaquinha? Como assim, irmãozinha? Você não quer vaca? Então o que você quer comer? Ah, ele tá perguntando o que eu quero comer Eu vou pegar e falar qualquer coisa Menos essa vaquinha Eu já sei Eu tenho uma ideia A irmãzinha tá dizendo que quer qualquer coisa Menos essa vaquinha Eu acho que ela não gosta de carne Eu acho que ela é vegetariana Então ela vai gostar de comer essas gramas que estão no meu quintal Que isso? O Atos tá pegando grama pra dar pra irmãzinha dele? Ele tá jogando até semente Ele acha que eu sou passarinho, é? Ah, não, não Eu vou falar que eu vou contar pra mamãe Não quer comer sementinha? Sementinha Eu tinha um canário Ele comia essa sementinha A irmãzinha tá mandando mensagem Você acha que eu sou um passarinho? Eu vou contar tudo pra mamãe Ela tá chorando Ela tá chorando muito Calma, não conta pra mamãe Ela não pode contar pra mamãe Senão eu vou ficar de castigo Talvez se eu der um porquinho pra ela comer Vem cá, irmãzinha Ah, não Ele quer me dar um porco Eu não quero esse porquinho, não Tadinho dele Sabia, eu vou pedir algo muito melhor pra ele Olha, a gente pode tacar ele no fogo Eu quero uma maçã dourada? Não um porco? Mas olha o porquinho Tão bonitinho Porquinho Pra ir pra Manela Porco não, porco não Eu quero uma maçã dourada Nossa, mas eu só tenho uma maçã dourada nessa casa Eu não vou dar pra ela A maçã dourada Ah, ele tá falando que não quer me dar É, eu quero muito essa maçã dourada Eu vou falar pra ele que eu vou contar pro papai E ele vai deixar ele de castigo se ele não me der E eu guardei pra comer com a minha namorada A maçã dourada A irmãzinha tá falando E eu vou falar pro papai E ele vai te deixar de castigo Ah, não Tá bom Eu não quero que o papai saiba disso Pega essa maçã dourada Nossa, olha Eu consegui a maçã dourada mesmo O Atos deu pra mim Bom, sabe ele que eu sou o Cadres Se ele soubesse que eu era o Cadres Ele nunca ia me dar a maçã dourada Ele não ia me dar nem a semente Ah, mas quer saber Eu vou aproveitar que eu ainda sou irmã do Atos E eu vou pedir pra ele diamantes agora Ué, o Atos tá chorando? O que que aconteceu com ele? Eu vou perguntar Por que você tá chorando, irmãozinho? Ah, a irmãzinha aqui tá perguntando Por que que eu tô chorando? É que eu tô muito triste Eu não queria ter irmão Eu queria ser filho único Você podia me fazer um favor Sumir daqui e nunca mais voltar Ai, que raiva dele É, o Atos é muito chato Até com a irmãzinha dele Ele tá querendo que eu vá embora Ah, o que que eu vou fazer da vida daí? A irmãzinha dele nunca queria conseguir comida Nem nada Ah, mas não importa também Eu vou ver se eu consigo diamantes dele agora Aí ele vai se ver por ser do mal Oi, irmãzinha Aqui atrás da piscina tem uma casinha de cachorro Ah, deu chato Mas, irmão, eu quero diamantes Todas as minhas amiguinhas já tem Você acha que eu tenho diamante? Eu tenho espada, picareta, tudo de ferro Eu vou te colocar pra morar na casinha do cachorro Ela tá aqui atrás Ele quer colocar pra morar na casinha do cachorro? Para com isso, eu quero seus diamantes Todas as minhas amigas já tem Dá diamante Você acha que eu tenho diamantes? Eu não tenho nada Você acha que dinheiro dá em árvore? Ah, eu tenho diamante, mas eu não vou dar pra ela não Eu vou ensinar ela a minerar Se ela quer os diamantes dela Ela vai ter que conseguir ela mesma Irmãzinha Ah, eu sei que você tem Eu quero diamantes comigo Ela sabe que eu tenho diamantes Tá bom, calma, irmãzinha Calma Eu vou te ensinar a minerar Primeiro você vai pegar uma picareta Ah, ele quer me ensinar a minerar? Eu sei minerar Se fosse pra minerar diamantes Eu ia sozinho Eu não ia ter virado a irmã do Atos Vem aqui que eu vou te mostrar A entrada da caverna Ela fica aqui do lado da nossa casa E lá tem muitos diamantes pra gente pegar Eu não peguei eles Porque eu tava com medo dos Creepers Mas eu tava pensando Ai, vai ser uma beleza se os Creepers explodirem minha irmãzinha Você não ouviu nada, irmãzinha Ai, que raiva dele Ele quer que eu vá lá pros Creepers me explodirem Ah, mas ele vai ver também dentro dessa caverna O que eu vou fazer com ele Como eu tava dizendo, irmãzinha O Creeper é um amiguinho Que quando você vê ele Você vai dar um abraço nele Ah, ele tá mandando a irmãzinha dar um abraço Imagina se fosse a irmãzinha dele de verdade Ele ia fazer a irmã dele explodir com os Creepers Ah não, o Atos é muito do mal Aqui, irmãzinha Estão os diamantes Galera, eu tive uma ideia Eu ia mandar a minha irmã ir tomar banho na piscina de lava Que é bem refrescante Mas eu pensei melhor E eu posso botar ela pra minerar diamantes pra mim Eu vou ensinar ela a minerar diamantes Ah, olha isso O Atos acha que eu não tô entendendo o que ele tá falando Ele tá querendo ensinar a irmãzinha a pegar diamante Só pra eu pegar todos os diamantes pra ele Eu vou virar um escravo Ai, ele vai ver só Ele vai ver só Aqui, você pega a picareta de ferro E clica nesse bloco E aí você vai pegar todos os diamantes pra mim Depois você traz eles e joga no meu inventário Ai, ele tá querendo que eu quebre os blocos de diamante Ele vai ver também Eu vou pegar esse daqui E vou tá levando tudo pra lava Você só toma cuidado, irmãzinha Porque o diamante é muito perigoso E você não pode tocar nele Tem que dar ele pra mim Ai, eu tiro a magia negra dele Onde é que você tá levando? Não! Não você queimou meus diamantes na lava! O que você tem na cabeça, irmãzinha? Ah, você é uma péssima irmã Ele chegou até a me bater porque eu joguei os diamantes na lava Eu vou fingir que eu tô chorando pra ele ficar com pena de mim Ih, ela tá chorando Ah, mas também vou Você merece ficar de castigo Você jogou meus diamantes na lava! Por que você não se jogou na lava? Meus diamantes! Ah, o Atos falou que era melhor eu ter me jogado na lava Quer saber, ele vai ver agora também Eu vou falar pra ele lá pegando os diamantes Que eu vou ir no banheiro e já volto A irmãzinha tá falando Vai lá pegando os diamantes Eu vou no banheiro e já volto Me desculpa, irmão Tá, me dá a sua picareta Eu preciso da picareta Ah, ele tá pedindo a picareta? Eu vou dar pra ele essa picareta Porque ele vai ver também Não vai sobrar picareta e nem nada dele E ó, não vai muito longe Que eu vou ali pegar os diamantes Eu também não quero te perder nessa mina Ai, tá bom, pode deixar Eu não vou ir longe Na verdade, eu vou trazer um monstro perto de você Eu vou aproveitar que ele tá aqui do lado Pegando os diamantes Que eu vou sumar um Wither bem aqui E ele vai destruir o meu irmão Tá, eu só preciso vir aqui nesse cantinho E agora da barra suma um Wither Aquela irmã podia tá pegando o diamante Um Wither? Como assim? Apareceu um Wither aqui embaixo O que que ela fez? Ah, ela tá gritando Ah, socorro, um monstro Pra onde é que ela tá? Minha irmã, vai pro outro lado Ele vai explodir todos os diamantes Calma, minha irmã Eu preciso pegar os diamantes antes Ai, não Eles tão aqui do outro lado Ah, não é possível O Wither me abandonou pra pegar os diamantes Ele me deixou aqui sozinho com esse monstro Tomara que o Wither seja capaz de derrotar ele E aí eu pego todos os diamantes do Wither pra mim Aí, peguei o último diamante Agora a gente precisa sair dessa caverna Vou abrir uma veia Sai Você pode ir ali no Wither Que eu vou pro outro lado Ah, ele não vai escapar daqui não Eu vou fechar ele Vai ser explodido por esse Wither Eu preciso sair por aqui Eu não tô achando a saída Irmã, cadê você? Ai Não, você me fechou Tá, eu vou tentar ir pro outro lado Ah, o Wither tá aqui Tá, o Wither, sai Ai, ele tá me acertando Vamos tentar voltar aqui pra irmã Não Não, eu morri Ah, olha O Wither morreu É a minha chance Eu vou pegar todos os diamantes dele pra mim E pra derrotar esse Wither Vai ser muito fácil Eu só preciso usar esse comandinho aqui secreto Que bom Ele foi derrotado Ih, cadê os diamantes do Wither? Onde será que caíram? Ah, olha Os diamantes caíram aqui nesse canto Eu tenho 13 Eu peguei todos os diamantes que o Wither tinha Irmãzinha, irmãzinha Cadê meus diamantes? Eu morri Ai, ele tá perguntando Cadê os diamantes? Eu vou falar que o Wither explodiu tudo Não, minha picareta Minha espada Cadê? O Wither tinha me matado por aqui Ele tava em algum lugar O que você fez com o Wither, irmãzinha? O que você fez com ele? Ela tá dizendo que o Wither explodiu os diamantes Mas eu derrotei ele Com a minha mão? Como assim? Você deu um soco nele? E derrotou ele? Eu acho que a minha irmã tem superpoderes Nossa, eu não vou mais ser malvado com ela E eu posso usar ela pra me proteger Você agora vai ser minha guarda-costas Ela tá dizendo que é muito forte Irmãzinha Vem cá Eu vou te levar junto A partir de agora eu vou te tratar bem Eu não vou mais te jogar na lava Só você poderia tirar essa camiseta, né? Ah, ele falou que vai me tratar bem Mas eu preciso tirar essa camiseta Nunca que eu vou tirar essa camiseta Eu também duvido que ele vai me tratar bem O Atos é muito chato Vamos voltar lá pra cima Eu tenho muito o que conversar com você E eu já vou te dar presentes A partir de agora eu vou te dar muitos presentes Ah, eu sabia, eu sabia O Atos não é legal Ele tá dando batata envenenada pra irmã dele Eu vou jogar isso aqui na lava Eu não vou ficar com isso Eu te trouxe aqui em cima, irmãzinha E eu vou te treinar Você vai ser uma lutadora E eu tenho um inimigo Que ele se chama Cadres Ele é muito chato Ele usa a construção pronta E ele usa uma camiseta igual a essa sua E ele deve ter comprado com o seu Zé Lá na esquina Ah, o Atos tá mentindo pra irmãzinha Eu não sou chato coisa nenhuma Eu sou legal Ah, mas se eu falar que o Cadres é legal Ele vai estranhar muito Então eu vou concordar com ele Então, irmãzinha Eu vou fazer você ficar grandona Pra bater no Cadres É, sim Ela tá falando que ele deve ser muito chato mesmo Sim, ele é muito chato Ele é insuportável Ele usa a construção pronta Ai, que raiva Ele tá falando disso Mas ele também usa Ele usa muito mais que eu Ai, quer saber Agora ele vai ver também Eu vou pegar e explodir essa casa dele E vou falar que foi o Cadres Vou aproveitar que ele tá de costas E não tá me vendo E eu vou explodir tudo Eu vou subindo aqui, irmãzinha Mas só do Cadres que você vê Você tem que bater nele É, né Bater nele Ele vai ver o que eu vou bater Eu vou explodir essa casa inteira feia dele aqui Eu até vou procurar um presente Pra dar pra você Pra você usar contra todos os Cadres Que você vê Ah, é, né Ele vai me dar um presente E eu vou mandar aqui Que eu tô ansiosa pra esse presente Aqui, irmãzinha Tá no baú É TNT e pederneira Ela tá dizendo que tá ansiosa pra esse presente É, você vai adorar Usa isso Não, tá explodindo Tá explodindo tudo Minha casa Cadres Play explodiu Atos Foi o Cadres Ai, apareceu no chat Que o Cadres explodiu Atos Ele vai descobrir que a irmãzinha sou eu O que que eu faço? Peraí, eu tive uma ideia Ai, eu vou pegar e falar pro Atos Que o Cadres passou aqui E explodiu a nossa casa E ele não vai desconfiar de mim Cadres, Cadres Você tá na minha casa Irmãzinha Você tá bem? Ela tá mandando uma mensagem O Cadres explodiu a nossa casa Eu sei Eu falei pra você Ele é muito malvado Por isso, todo Cadres que você vê Você tem que bater nele Olha o que ele fez com a nossa casa Cadres, eu te pego Tá, o Atos mandou uma mensagem no chat Bravo comigo Só que ele ainda não descobriu Que eu sou a irmãzinha dele Ó, irmãzinha Esquece essa casa Nós vamos conseguir uma casa melhor Roubando a do Cadres Mas agora eu vou te ensinar Uma coisa muito mais legal Que é pescar O Atos quer me ensinar a pescar Pescar é muito chato Eu vou falar pra ele Que eu não quero ir pescar, não Pescar é um esporte de paciência, irmãzinha Eu não quero pescar É muito chato Não, não é chato Você vai ver Olha, tá vendo essa ovelha? Pesca ela E aí, puxa Ah não, além de tudo Ele tá ensinando a pescar errado Pescar nem é pescar ovelha É pescar peixe Ih, eu tava só brincando Porque isso aqui não é um peixe Você nem sabe o que é um peixe ainda Eu vou te mostrar Ali no mar tem vários Ah, agora sim Ele tá me levando pro mar E eu tô comemorando Que ele tá me levando Porque ele vai ver Só o que eu vou fazer com ele Eu vou me transformar em um tubarão Vem cá, irmãzinha A gente vai pegar os peixes Pequenininhos do começo primeiro Pra você aprender A primeira coisa pra pescar É jogar a vara muito longe Assim Ah, eu vou fingir que eu tô gostando muito Vou até pular pra ele Ela tá pulando Ela tá gostando Você vai adorar pescar A gente pode ir mais pro fundo do oceano Vai pulando por essas plantinhas aqui Nossa, o Atos é muito doido Que perigo Ele tá pegando e fazendo a irmãzinha entrar no meio do mar Ela nem sabe nadar Na verdade, eu não sei nadar Agora que eu fui lembrar Eu tô me afogando Ah, irmãzinha Você não sabe nadar Vem cá, eu te salvo Eu vou pescar ela Eu vou tentar pescar, irmãzinha Vem cá Ai, ai, ai A coisa sobe Eu não consigo Vem, irmãzinha Puxa, puxa, puxa Boa, sobe aqui Nessa plantinha Isso, fica aí Ai, nossa O Atos é muito doido Olha onde ele trouxe a irmãzinha dele Mas agora ele vai ver Eu vou ganhar poder de tubarão E aí sim eu vou saber nadar Eu só vou falar pra ele Que eu vou pegar uma vara de pesca Pra mim também E eu já volto Ah, daí eu consegui sair de perto dele Ô, irmãzinha Onde é que você tá indo? Vou pegar minha vara de pesca, irmão Já volto Ah, tá Só não vai na água Porque você não sabe nadar Ai, a minha chance O Atos tá ali pescando Eu vou vir aqui desse outro lado Vou tá me transformando em um tubarão Vamos lá Se transforma Se transforma Olha, eu vou chegar aqui por baixo E vou morder a escadinha Peixinho, peixinho Não, isso é um peixão Não é um peixinho Ai, ele mordeu minha perna Tá sangrando Ai, 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 ai Eu preciso achar minha irmãzinha Minha perna Que dor, que dor Que dor Tá sangrando Vamos ver quem tá no servidor Só eu e o Cadres Eu preciso pedir ajuda pro Cadres Só em tubarão Ah, Cadres Me ajuda Cadres Minha perna Ah, eu consegui morder a perna do Atos O problema é que ele falou Que vai pedir ajuda pra mim Ah, eu tô chorando de dor É melhor eu voltar a ser Cadres E ir lá pra minha casa Cadres, Cadres Cadê você? Cadres, você tava indo pescar Não vai Não, eu acabei de pescar Eu pesquei Nossa, é um peixão Não, não Não pode chegar lá perto do oceano Tem tubarões É perigoso O que que aconteceu? O que que aconteceu aí, Atos? Ele me mordeu Tá doendo muito Quem? Quem te mordeu? O peixe? O tubarão Tá doendo muito Não foi o peixe Nossa, Atos Você precisa de um curativo Minha perna tá sangrando Ah Não, vem aqui Eu vou te ajudar Porque eu sou muito seu amigo Ah, eu vou pegar e enfaixar ela Eu tenho papel aqui Tô enfaixando Tô enfaixando Ai Nossa Enfaixei, enfaixei Eu tô curado Sim, eu sou muito legal Eu te ajudei, Atos Você me ajudou Você explodiu minha casa, Cadres Ai, eu esqueci disso Eu tinha explodido mesmo Ai, eu ajudo ele E é isso que ele faz comigo Ele vai ver também Eu só preciso me esconder Pra voltar a ser a irmãzinha dele Ai, eu me escondi aqui atrás da árvore E essa foi por pouco Mas agora ele vai ver só Ai, eu me transformei na irmãzinha do Atos Ih, agora que eu vi Já ficou de noite É melhor eu voltar pra minha casa É, na verdade Pra casa explodida do Atos Ah, olha O Atos tá ali na cama dele E eu vou aparecer ali E falar que eu tô morrendo de sono E eu vou pedir pra ele contar uma historinha pra mim Ah, irmãzinha Eu já tava muito preocupado contigo Eu achei que você tinha se perdido no meio do mar Um tubarão me mordeu E eu tava assustado E aí, o Cadres Ai, que sono, irmão Você tá com sono? Você quer dormir Ah, tá Você quer que eu conte uma historinha de terror Por que de terror? Ai, ele tá perguntando por que de terror Eu vou falar que eu gosto de historinha de terror Irmãzinha Eu gosto de história de terror Tá bom Então, deita aí na cama Boa E agora eu vou te contar a história do Barnabé Um villager que se transformou em um ciclope Nossa, que história mais chata que o Atos tá contando Não dá medo nenhum Era um belo dia na vila Quando ele viu um phantom E o phantom mordeu ele Aí, ele olhou pra cima E quando ele viu, ele tinha chifres E virou um ciclope O olho dele caiu Nossa, isso daí dá medo no Atos? Essa história é muito chata Ai, eu vou fazer algo que vai dar muito mais medo Eu vou vir aqui e sumonar um monstro Ai, eu só preciso dar esse comando aqui Boa Olha só, a irmãzinha dormiu Agora... Ah, que isso? Um monstro Eu tinha medo de histórias de terror Era por isso Porque monstros aparecem Sai da minha casa, monstro Vai pra casa do Cadres Haha, olha isso O Atos tá se assustando muito Eu invoquei um monstro de pesadelo aqui E agora ele tá atrás do Atos Ai, monstro Sai, sai daqui Não, irmãzinha Toma cuidado O monstro, ele quer bater em mim Ah, quer saber? Eu vou usar o meu poder nesse monstro Você não tem medo, irmãzinha Ela tá dizendo que é muito forte É verdade, você matou em um golpe E eu tentei bater nele Mas eu não consegui matar ele Ai, só que olha só o que ele fez aqui na minha casa Ele encheu tudo de cocô Nossa, quando eu matei o monstro Ele pegou e dropou o cocô Que nojo Eu nem sabia que esse monstro dropava isso Temos que chamar o faxineiro, irmãzinha Eu vou lá chamar ele O Atos falou que vai chamar o faxineiro Eu tive uma ideia Eu vou pegar e ir pro outro lado E vou me transformar no faxineiro E aí eu consigo trollar o Atos E acabar com essa casa de vez Tá, já me escondi dele E agora? Eu já posso colocar skin de faxineiro E agora eu já posso tá aparecendo aqui na casa do Atos Pra limpar tudo Só que eu não vou ser bonzinho de limpar tudo, não Ele vai ver o que eu vou fazer com ele Ah, aqui chegou o faxineiro Nossa, muito obrigado por limpar minha casa E eu não ia conseguir fazer isso sozinho Porque tem muito cocô Ah, ele acha mesmo que eu vou limpar a casa dele Eu só tô tirando esse cocô aqui Porque eu tô é com dó dele O que eu vou fazer daqui a pouco? Nenhum cocô merece Aí, acho que eu já tirei tudo Agora eu vou ver se eu consigo mais uma coisa ainda do Atos Eu vou ver se ele me dá diamantes pelo serviço Aí, mandei, terminei Agora quero o meu dinheiro O faxineiro tá dizendo que quer o dinheiro dele Eu não tenho dinheiro, faxineiro Fala lá com a minha irmã Ela vai pedir pra minha mãe Ai, que raiva Ele não quer nem pagar Mas não importa também Ah, agora ele vai ver o que eu vou fazer com essa casa Eu vou pegar e usar comandos secretos Pra explodir toda ela Oi, irmãzinha Cadê você, irmãzinha? Irmãzinha A casa tá limpa Eu vou pegar e mandar uma mensagem pra ele Pra ele ficar com medo O faxineiro tá dizendo Você não vai me pagar? Então agora eu vou testar meu novo sistema de redstone Sistema de redstone Será que é o novo aspirador de pó dele? Ah, eu vou lá Ele não pode testar isso na minha casa Pra fazer essa trollagem com Atos Eu vou colocar redstone aqui E agora eu coloco esse botãozinho que vai ativar essa redstone Para, para Não vai testar isso na minha casa não E... não... não... não testa isso que eu não tenho dinheiro pra te pagar Aê, funcionou, ativei Agora tá destruindo toda a sua casa Ah, minha casa, minha casa, faxineiro Esse seu sistema tá quebrado Isso daqui é por você não ter me pagado Irmãzinha? Ah, não, a irmãzinha é o faxineiro Na verdade a irmãzinha e o faxineiro era eu esse tempo todo Ah, foi você Volta aqui, Cadres, volta aqui Que roiva a minha casa Vai me dizer agora que o tubarão também era você Ah, era Ah, volta aqui, eu vou pegar você Ah, eu achava que o Atos já tava mais calmo Mas eu tava enganado Porque eu fui pra escola e percebi que ele tinha se tornado o valendão Só pra brigar comigo Ele vai me bater, tirar minha calça e até me dar um cuecão Será que eu vou conseguir me vingar dele? Nossa, eu tô estudando muito Eu gosto muito de estudar Eu vou ser muito inteligente Para de ser nerd desse jeito Você vai ficar estudando aí? Eu tava estudando Porque eu tô estudando pra prova Não, você para de estudar ou eu vou te bater Tá bom, tá bom, tá bom Eu vou parar, eu vou parar Volta aqui, seu nerdinho Ai, eu preciso fugir dele Esse valendão é muito chato Ai, agora que eu já me despisei daquele valendão Eu vou pegar e estudar mais um pouco Ai, ele tá ali estudando de novo Ele não me respeita Eu falei que não era pra estudar Aqui nesse corredor tem um bebedouro Onde os alunos nerds bebem água E eu vou fazer xixi nele Hoje eu não vou usar o banheiro Vai ser o caldeirão mesmo Agora o Carlos vai sentir um gosto diferente nessa água Ai, já estudei bastante E agora eu tô com uma sede Eu vou pegar e beber um gole de água aqui no bebedouro Essa água aqui é muito geladinha É, é muito boa Deixa eu vir aqui no canto E agora beber Que gosto é esse? Não para Eu acho que isso daqui tá saindo com terra junto Deve tá vindo alguma coisa estranha Que nojo Ah, Cadres O que é isso aí? Amarelo na sua mão É o meu caderno Por quê? Ah, nossa Eu já achei que era outra coisa Eu já achei que era a água do bebedouro É, por quê? A água do bebedouro tá amarela? Você não sabe do que que aconteceu? O que que aconteceu? O encanamento do banheiro se misturou com o encanamento do bebedouro Ah não, então aquilo era xixi Que nojo Era xixi Ele bebeu tudo Ah, mas olha, tá tocando o sino Eu vou ter que ir assim mesmo lá pra sala Ai, que nojo Minha boca tá com gosto ruim Aí, a minha sala de aula é essa daqui Já vou entrar aqui pra dentro e sentar na minha primeira carteira Porque eu sou muito inteligente Ah, a minha sala de aula é essa aqui Já vou entrar quebrando as portas Oi, Cadres Ai, isso aqui é muito pequeno pra mim Ah, não Você é da minha sala também, Valentão? Que raiva Ah, a sala tá cheia Eu tô sem mesa, Cadres É, melhor você embora Não, não, não me bate Me dá essa mesa aqui Para Para com isso, a minha mesa Levei pra mim Ah, que raiva Agora eu tenho que sentar aqui Nem mesa mais eu tenho Nossa, eu não gostei da sua mesa, Cadres Eu vou tirar a mesa de outro aluno Sai daqui Que isso? Você expulsou o aluno da carteira dele Joguei ele pela janela E se você reclamar, você vai ser o próximo Meu Deus, você jogou ele pela janela Tadinho dele Esse aqui é muito alto Ai, para de me bater Agora é o horário de prova Ah, então bom, tá bom Não é prova, é tarefa A professora Júlia vai entregar as provas E acho bom você me passar a resposta Não vou passar nada Você manda um aviãozinho aqui pra trás com a resposta Oi, alunos Hoje vou aplicar pra vocês uma tarefa valendo nota Eu já até peguei ela aqui E deve ser muito fácil Eu estudei muito 3 mais 3 Isso aqui é fácil 3 mais 3 é 6 Qualquer outra pergunta Só tem duas Eu vou acabar isso aqui muito rápido Que formato é esse? Isso daí é um círculo Tem aqui, círculo Pronto Terminei Muito fácil, professora Acabei Terminei as perguntas 3 mais 3? Eu não sei a resposta disso É muito difícil 3 mais 3 pode ser muita coisa Que formato é esse? Ah, essa eu sei É um zero Talvez não seja um zero Ah, eu não estudei pra tarefa E não tem consulta O Cadres terminou Ele tá indo entregar a prova pra professora Ah, não Não, professora Júlia Ele deve ter copiado Do colega do lado Professora Júlia Nossa, mas você já terminou? Como você é inteligente, Cadres Como recompensa Você pode sair mais cedo Sério, professora? Que legal Eu vou ir lá brincar com os meus amigos Professora, não deixa ele sair antes não Que inveja Ela deixou ele sair Porque ele já terminou Eu preciso preencher essas respostas Pra também poder sair Eu já sei Eu tenho um plano E eu vou bater no Cadres Até ele me dar as respostas Professora, professora Ai, Atos Sente no seu lugar Faça sua tarefa Eu preciso ir no banheiro, professora Senão eu vou fazer xixi na sala Eu não vou conseguir segurar Ai, não vou, Atos Não, não faça xixi na minha sala Vai no banheiro Tô indo, professora Tô indo Eu consegui escapar Agora eu vou procurar o Cadres Ali tá ele Ai, eu sentei aqui Pra esperar os meus amigos Saírem da sala de aula Pra gente brincar Cadres? Eu preciso de respostas Da prova Como é que você saiu da sala? Eu precisava ir no banheiro Eu tava apertado Só que na verdade Não é ir no banheiro, não O que que você veio fazer? Eu não vou te passar as respostas Eu vim te bater Passa as respostas Não, não, não vou passar Isso é errado Pai, passa as respostas Eu não sei quanto é 3 mais 3, Cadres Meu Deus do céu Como é que você não sabia? Isso é muito fácil Mas eu não vou passar também Já que é muito fácil Preenche na minha prova Ou eu vou cortar o seu cabelo Cortar o meu cabelo? Essa tesoura nem deve fazer nada Ah, é? Não faz nada? Vem aqui então Que cabelo feio Cortei, cortei O que que você... Não Não, meu cabelinho Olha o jeito que você deixou ele Nossa, agora as meninas da escola Vão ficar caidinhas por você E aí, quer que eu corte mais? Não, não quero Sai daqui Que raiva de você Então, responde as respostas Da minha tarefa Eu não vou responder nada Eu vou pegar e voltar Pra sala de aula Pelo menos lá A professora vai me defender Ah, a professora vai te defender? É, ela vai te achar lindo Não entra lá não Vai todo mundo rir de você Entrei Professora, professora O que que você está fazendo? Por que eles estão rindo de mim? Hahaha Olha o cabelo dele É a nova moda 2023 Ah, nova moda Que raiva de você Eu gostava tanto do meu cabelo Você cortou até a minha roupa O meu capuz Haha Ele está agora quase careca Vem cá, vou te deixar mais calmo Não, não, sai Eu não vou deixar você mais mexer no meu cabelo Já para o seu lugar Bem feito, bem feito Eu falei que ela ia me proteger Obrigado, professora E você, Cadres Você não tem vergonha De aparecer com cabelo desses na escola? Foi o Atos que fez isso O meu cabelo era muito bonito antes Pare de contar mentiras O Atos estava no banheiro Ah, ele não estava E agora? Você não pode mais sair da sala Fica aí até os outros Terminarem a tarefa Ai, a minha barriga Ela está fazendo barulho Eu preciso ir do banheiro Professora, deixa eu ir do banheiro Professora, o Cadres peitou Ai, eu estou muito apertado Que nojo Professora, deixa por favor Ai, que fedor, Cadres Saia já da minha sala Vai embora Obrigado, eu vou ir no banheiro Nossa, professora Eu estou muito preocupado com o Cadres Eu vou lá ver se ele não precisa de ajuda Ele deve estar passando mal Ai, sim Como você, querido Vá lá ajudar seu amigo Eu vou lá, professora Eu vou lá Que nada Eu vou pegar meu celular E vou gravar ele no banheiro E vou mandar para todo mundo Ai, vamos logo Eu estou apertado Senão eu vou acabar fazendo nas calças Entra aqui no banheiro Agora abre, boa O Cadres entrou no banheiro Vou abrir a porta Sem ninguém perceber Ai, essas portas da escola São muito pequenas para mim E agora Deixa eu tentar passar Que joiva Eu vou ali Eu vou gravar o Cadres no banheiro Onde é que ele está? Ele está aqui no último Ai, gravando ele Ai, que dor de barriga Nossa, eu não sei o que eu vou me no almoço Nossa, isso aqui está muito engraçado O Cadres está passando muito mal Que fedor Eu quase não aguento ficar aqui Olha, agora ele pegou um papel higiênico na mão Ai, ai, ai Eu vou limpar agora Eu vou limpar Ai, limpei Ele fez Atos O que você está fazendo aqui na frente? Haha Eu filmei tudo Está no meu louco? E agora eu vou encaminhar para toda a escola Você passando mal Não, não faz isso Não faz isso Ô Cadres Eu ainda estou gravando É bom você lavar a mão Antes de sair do banheiro Que nojo Não, não, não Que raiva de você Limpa tudo Ai, ai, ai Isso aqui foi muito engraçado Ô Cadres faz cocô E depois não lava a mão Ah, quer saber? Eu vou voltar para a sala de aula Nossa, olha o cagão Ih, não lava a mão Ah, vai lá no banheiro de novo Vai seu cagão Ah não, está todo mundo me chamando de cagão Ah, até a professora está aqui na frente Só que a professora não vai falar que eu sou cagão Tenho certeza Ai, não toque em mim Cadres Não toque em mim Você tem que aprender a lavar a mão Quando sai do banheiro Ah não, até a professora Até a professora O que aquele valentão fez comigo? Que raiva Tua mãe não te ensinou a limpar seu bumbum? Ah, ela me ensinou sim E o Atos que me desconcentrou Ah, quer saber também? Eu vou pegar e comer alguma coisa Eu não aguento mais ficar aqui nesse corredor Ah, alguém falou em comida? Eu estou com fome Mas sabe o que eu não tenho? O que? Eu não tenho dinheiro Aham, eu não tenho nada a ver com isso Eu vou lá comer Você tem muitos diamantes Vem aqui Vem aqui Não, não Eu não quero te dar os meus diamantes Senão eu vou ficar sem comer A minha barriga está terrocando Não interessa Você vai me dar os diamantes Depois se sobrar alguma coisa da comida Eu te dou Porque eu não quero ficar comendo o resto da sua comida Não, não vou te dar nada Ah, se você não me der os diamantes Eu vou puxar suas cuecas E te pendurar no armário da escola Tá bom, tá bom Tô aqui Você é muito chato Peguei os diamantes Agora eu vou comprar um hambúrguer com o seu Zé Ah, quer saber também? Eu não vou mais comer Eu vou aí conversar com a menina que eu gosto Que olha, ela tá aqui na frente Eu vou aí falar com ela Oi, tudo bem com você? Oi, tudo bem E você, como é que tá? Tá estudando muito? Ah, eu tô estudando sim Nossa, hoje eu peguei e fiz uma tarefa E eu acertei tudo Nossa, que legal Você é muito inteligente Mas o que aconteceu com o seu cabelo? Ah, foi aquele valentão Que fez isso daqui com o meu cabelo Ai, nossa Ele é muito chato mesmo, né? Ainda bem que você não é igual a ele Não, eu não sou Eu nunca faria isso com ninguém Eu não gosto de fazer essas brincadeiras Nossa, eu tô espionando tudo Ele tá falando com uma menina Eu nem sabia que ele sabia falar com meninas Eu vou fazer uma coisa aqui Ele vai adorar Eu vou dar um presente pra ela Em nome do Cadres Ah, mas se não tá Agora eu vou voltar lá pra sala de aula E vou estudar Tchau Vai estudar Vai lá estudar sim Eu vou dar um presente pra sua namoradinha Primeiro eu preciso ir no banheiro Pegar esse presente Pronto Saí do banheiro E já tô com o presente do Cadres Na minha mão Ela vai adorar Tem até umas coisinhas douradas ali Que eu acho que não é ouro Olha, o Cadres Ele acabou de me entregar isso aqui E ele falou que é um presente pra você Só que primeiro eu tenho que embrulhar o presente Você não olha ainda Hum, presente do Cadres? Nossa, eu achava que esse valentão era chato Mas ele tá ajudando o Cadres Olha só Vamos colocar o presentinho dele aqui dentro E a gente coloca uma placa aqui na frente Presente do Cadres Perfeito E agora vamos ficar escutidos só observando Hum, peraí Eu vou falar Então deixa o presente aqui Eu vou abrir ele pra ver O que que tem dentro Aí, abre O que que tem aqui dentro? Colocou Ai, que nojo Olha o que o Cadres me deu Eu achava que ele era legal Mas ele não é não Eu nunca mais falo com ele Oi, você gostou do presente que o Cadres te deu? Eu odiei Eu nunca mais vou falar com ele Nossa, ele não sabe como tratar uma dama É, o que que o Atos tá falando ali Com a menina que eu gosto Será que ele tá irritando ela? Eu não vou deixar ele irritar ela não Sai, sai de perto dela O que, Cadres? Eu tô conversando com a minha amiga Isso mesmo Sai daqui, Cadres Eu não gosto mais de você Não gosta mais de mim? Mas eu não fiz nada Por que que você não gosta mais de mim? Agora tá Você não tá entendendo Gostando desse valentão Ela não quer falar com você Ela vai sair comigo Ai, que raiva Que raiva de você Perdeu, Cadres Perdeu Isso mesmo Sai daqui É isso de dar você Me dá cocô de presente Cocô de presente? Eu não dei nada pra você Nossa, como você é linda Cadres Sai daqui, Cadres Sai Vai embora Ai, que raiva Eu não sei o que aconteceu Eu não dei esse presente pra ela Ah, quer saber Eu vou sair dessa escola também Depois eu volto só pra fazer a prova Mas eu não quero mais ficar aqui dentro Eu vou voltar pra minha casa Ele tá saindo da escola Ele tá chorando Porque perdeu a namoradinha Eu já sei como fazer ele voltar pra escola Ô, Cadres Um menino tão estudioso Ele não pode ficar matando aula Eu vou dar um bom na vida dele Pra fazer ele voltar Ai, tô quase chegando em casa Tô até passando do lado da casa daquele valentão Ele é muito rico Mas não importa A minha casinha, ela é confortável pelo menos Ela é de terra Mas pelo menos eu gosto muito dela Tem a minha caminha Meu baúzinho E minha fornalha Dá pra sobreviver aqui tranquilo É muito confortável Nossa, o Cadres vive nessa casinha de terra Ele é tão estudioso Que casa feia Ah, não Eu preciso ajudar ele Eu preciso tirar ele dessa casa de terra E fazer ele ir pra uma casa melhor Eu vou ajudar ele explodindo essa casa de terra Ele não merece isso Ele merece coisa muito melhor Que som é esse? Parece som de TNT O que que tá acontecendo aqui? TNT? Não, valentão Não destrói a minha casa, por favor Eu gosto muito dela Não, não Você tem que ter uma casa melhor Você estuda tanto Você merece coisa melhor Eu não quero Eu não quero outra casa Não, essa casa aqui tá boa Para com isso E agora eu vou ativar Eu vou ativar A sua casa vai ficar muito melhor Não, a minha casa A minha casa não Acredita em mim Acredita em mim Ah, não Minha casa tá sendo destruída inteira Que raiva de você Eu te ajudei, Cadres Eu te ajudei Você vai conquistar uma casa melhor Eu vou conquistar Você vai ver o que eu vou fazer com você também Só que pra ter uma casa melhor Você não vai explodir a minha Você precisa ir pra escola Eu vou Vou ir pra escola Você vai ver o que eu vou ir pra escola Isso aqui, Cadres É motivação Larga essa TNT da mão Você precisa estudar Para conseguir uma casa melhor Estudar? Eu gostava daquela casa E você destruiu ela Não, não é assim que funciona, Cadres Não é assim Você vai voltar pra escola agora A professora tá te esperando É, ela tá me esperando Mas você não quer ir na frente lá não Eu vou pegar umas florzinhas aqui Pra levar pra professora Não, você vai levar pra aquela sua namoradinha Mas eu já falei que agora ela é minha namorada Ah, mas vai indo na frente Eu já vou lá Tá bom, eu vou te esperar na escola Mas você vem logo Ah, eu já tô indo Eu já tô indo Ele vai ver o que eu vou fazer com essa casa dele Eu vou explodir ela inteira também Ninguém mandou ele ter destruído a minha casa Agora ele vai sofrer Eu vou colocar a TNT aqui em volta de tudo Ah, eu pensei melhor E eu vou trazer o Cadres à força Ele era um aluno tão bom Ele não pode sair da escola Ele tá colocando TNT na minha casa E vai explodir Cadres, vem aqui Ah, minha casa, ele tá destruindo toda ela Ah, não, minha casa de diamantes Olha o que ele fez com ela Cadres, eu tô com muita raiva de você Vem cá Eu vou te trancar no armário, Cadres Você voltou ou não? Corre, corre Ele quer me trancar no armário agora Eu preciso fugir dele Vem cá, vem cá Aí, entra aqui dentro da escola logo Eu vou me esconder aqui Sorte é sua, Cadres Que aquela é uma das minhas 27 casas E eu nem gostava tanto dela Mas eu vou te prender no armário Ai, vai, vai, vai Logo, logo, logo Você vai conhecer o armário Aqui, professora, professora O Atos tá querendo me bater E me prender no armário Ai, como você tem uma imaginação fértil, Cadres Se sente no seu lugar Imaginação Ele tava mesmo Professora, o Cadres explodiu minha casa Eu só fiz isso porque ele explodiu a minha antes Nossa, como vocês têm uma imaginação Crianças, sentem nos seus lugares Ela não acredita na gente, Cadres Que raiva Sentem-se porque agora vocês têm prova As provas estão entregues nos seus lugares Ai, tá bom, professora Eu vou fazer ela e eu vou tirar 10 Diferente daquele aluno ali atrás Que não estuda e só fica me irritando Eu estudei e vou tirar 10 A primeira é 9 menos 8 Essa aqui é fácil É 1 Deixa eu ver a segunda Que número é esse? Ah, esse número é o 8 Deixa eu digitar aqui Pronto Agora a terceira pergunta 4 dividido por 2 Nossa, essa pergunta aqui é muito fácil também É 2 Eu já até terminei a prova 9 e 8? O que é esse traço aqui no meio? Eu acho que é pra juntar os dois É 98 Boa Que número é esse? 8 Círculo Quem tá escrito círculo? Não é círculo Isso ali é uma pista de corrida Eu já vi uma assim na Fórmula 1 Aí, pista de corrida E tem outra Professora, eu já terminei a prova Eu tava aqui Cadres? Você já terminou? Já? Tava muito fácil A primeira até era muito fácil 9 menos 8 Foi 1 Nem precisa falar Eu vou entregar a minha Peraí Qual é a resposta? 9 menos 8 1 Não, eu botei 98 Professora, devolve minha prova Não, Atos Você já entregou Eu vou pegar essa prova sim Eu vou trocar E1 Atos, você já entregou a sua prova Eu só tava ajeitando uma coisa aqui, professora Cadres, qual que é a 2? Qual que é a 2? A 2? Eu não lembro Nem se eu lembrasse eu ia passar pra você Ai, 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 ai Eu botei pista de corrida Pista de corrida? Meu Deus do céu Você vai errar muito Você vai reprovar de ano Atos, devolva já a sua prova Cadres, me ajuda Você explodiu minha casa O mínimo que você pode fazer é isso Não, eu não vou te ajudar Você também explodiu a minha Eu não vou te ajudar nunca Ai, você vai ver o que eu vou fazer com você Ai, para, para de me bater Eu vou sair da sala também Eu já terminei a minha prova Atos, já pra cá Faça a sua prova agora Tá bom, professora Eu vou devolver a prova Eu tô liberado Que resposta é essa, Atos? Você só usou a primeira Que você colocou um E o resto? Você tá reprovado Nem terminou a prova Reprovado? Como assim? Eu vou ter que repetir de ano na escola? Sim, Atos, você vai ter que voltar aqui nessa mesma sala no que vem Eu fui mal da prova Toda culpa sua Você não me rouba as respostas Você me jogou aqui pra baixo Volta aqui Volta aqui, seu tampinha Ai, você me deu um soco tão forte que eu até caí no chão É isso aí E agora eu vou roubar suas calças Tira essas calças, tampinha Você não vai roubar minha calça, foge Ah, não, não Ah, já roubei da sua calça Ai, que raiva de você, que raiva Eu preciso ir embora pra pegar uma outra calça Eu não posso andar assim aqui Vai, tá do ponto bem Não, não Se você anda sem calça na escola Ai, corre, corre Ele está falando de mim, não Ah, eu preciso voltar logo pra casa Olha a cuequinha dele A cuequinha dele Ai, que raiva de você Ah, quer saber? Eu tive uma ideia até melhor do que pegar e colocar uma calça Que ele vai lentão Vai se ver na minha mão Eu vou pegar e fazer uma armadilha pra ele Eu vou aproveitar que eu já consegui me despistar dele E vou começar a fazer ela aqui no chão Lampinha, cadê você? Ai, eu perdi ele de vista no meio da floresta Pode ser perigoso O urso pode devorar ele Eu peguei e cavei esse buraco E eu fiz xixi aqui embaixo Eu fiz muito xixi pra ele cair aqui em cima E ficar muito pedido Só que se ele ver isso daqui, ele não vai cair Isso aqui tá fedendo Ele não vai querer entrar ali dentro Então por isso, eu vou fazer um sistema de redstone Que eu aprendi na escola Pra fazer essa armadilha pra ele Ah, aqui tá tudo aberto Mas quando eu passar, eu vou desativar E ele vai cair nesse buraco Tá, então deixa eu ativar agora aqui Porque eu preciso chamar a atenção dele Pra ele cair nessa armadilha Ah, ele vai se ver comigo Cadres, cadê você, Cadres? Por que ele tá saindo de um buraco? Cadres? Você tá aqui Ei, Valentão, me segue, me segue Eu não consigo Ah, agora consegui Isso aqui tá muito baixo pra mim Ah, tá muito baixo? Melhor ainda, sabe por quê? Você vai pegar e cair no meu xixi Ai, que que é isso? Que nojo Sai daqui Eu vou colocar os blocos Sobe, sobe, sobe Não, você não vai sair Você não vai sair Ai, acabou meus blocos Não, 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 não Acabou seus blocos Agora você vai cair ali Boa, caiu Você vai ficar preso aí pra sempre Sai, sai, sai desse xixi Eu não consigo mais sair Eu tô preso Desculpa, Cadres Desculpa Eu nunca mais faço isso com você Eu fui muito malvado Você tá pedindo desculpa pra mim? Sim, é que eu fazia porque era divertido Mas eu me arrependo de tudo É sério? Se eu te soltar Você nunca mais vai fazer isso comigo? Não, nunca mais Eu prometo Ai, parece que ele mudou Ele ficou legal Eu acho que ele não vai mais fazer isso comigo mesmo Então eu vou pegar desses blocos pra você Pode sair Agora que você ficou bonzinho Não precisa mais cair no meu xixi Nossa, Cadres Muito obrigado por me salvar Agora como agradecimento Eu vou puxar sua cueca O que que você fez comigo? Eu não tô enxergando nada Você tá com a cueca na cara Ah não, você me deu um cuecão Eu achei que você era do bem Agora vai embora Ele tinha feito uma armadilha pra mim Mas não funcionou Ai, como que eu saio daqui agora? Eu quase não consigo enxergar nada Acho que é pra cá sair Daquele valentão vai se ver Eu vou chamar o meu primo muito forte Ei, primão Primão, me ajuda Me ajuda, por favor Nossa, o que aconteceu? O que que é isso na sua cara? Ah, um valentão Ele me deu um cuecão Me ajuda, por favor Como é que é? Um valentão? Aham, ele me bate Ele me dá cuecão E ele até rouba Todo meu dinheiro da merenda Ah, ele não pode fazer isso com você Ah, ele vai se ver comigo Ai, obrigado, primo Por me ajudar Contra aquele valentão Ali, primo É aquele ali Ele que fez isso comigo Não, beleza A gente vai resolver isso agora Isso, bate nele Bate nele Ih, você Ah, ele tá batendo em mim Isso, bate nele Bate nele Ele me bateu tanto Que eu fui fraco Agora você tá igual a mim Fraquinho Não, para de me bater Seu fortão Você vai ver o que eu vou fazer com você Pra você nunca mais mexer com meu primo Ah, você fez Ah, bem feito, bem feito Ninguém mandou você me dar um cuecão também Agora o meu primo me vingou Eu vou chamar a professora Professora Primo, acho que eu vou embora depois dessa Ah, eu também vou Cara, você não vai embora não Eu vou sim Volta aqui, me tira daqui Tchau, Atos Volta aqui, cara Não me deixa Ninguém mandou você fazer tudo aquilo comigo Agora você vai ficar preso aí Ah, quando eu sair daqui eu vou te pegar Ah